Salve, salve galera, beleza? Seja bem-vindo a mais um vídeo. Olha onde é que eu tô, mano. Na oficina do brabo, mano. Eu vou aprender muito com esse cara aqui ainda. Ele vai me ensinar muitas palavras. Da hora, velho. É, velho. É só um homem que vem mostrando os trampos dele aqui, ó. Olha a capila de pintura dele, mano. Mano, olha os motorzinhos que ele fez, velho. Mano, olha a pintura que o cara faz, mano. Olha esse tipo de pintura, velho. Ele é uma pintura muito cabulosa, mano. Como é que fala essa pintura aqui mesmo? Como é que é? Essa é Candy Flake, mano. Candy Flake. Candy Flake é. O Flake é o... Eu vou te mostrar, chega aí. Vamos dar o rolê. Ele vai mostrar, mano. Olha aqui. Pô, da oficina do cara, mano. Metal, né? Olha só o trampo do cara, mano. Tá com tudo muito aprendendo. Oh, vamos que vamos, Pat. Se eu puder ajudar, é nóis, mano. É, velho. Ó, o Flake é isso, mano. Nossa, velho. Que é o pozinho, tá ligado? Tá caindo. Se liga, ó. Esse é o Flake. Esse é o Flake, Metal Flake, tá ligado? Aí o Candy é tipo um vitral, tá vendo? Ele é transparente, tá ligado? Igual um vernizinho. É, é um verniz vitral. Vamos usar um verniz vitral, tá ligado? Caraca, dá um ar. Qual que é a brisa? A base da pintura influencia no tom, tá ligado? Galera, eu cheguei aqui de um jeito empolgado, sabe? A gente já ficou trocando ideia. Isso aí demora pra sair, mano. Que eu tava falando, sei, né? Que eu tô aprendendo a fazer parada. Sim, top, mano. Do FI pra lá. Aí ele ficou dando a diga lá, falou assim, ó, se mexe com isso aqui. Vamos de novo lá, mano. Eu cheguei empolgado, meu. Eu deveria estar gravando a conversa. Que eu puder passar, é nóis, ouviu? Vai entender. Eu vi, mano. Eu acompanho lá. Então, eu tava falando pra ele que eu tô fazendo a motinha, né? Mas é, como você tem banjo com a motinha dois tempos. A questão do escapamento da motinha, você acha que eu vou ter que fazer aquele bojão dela ou nem vai precisar? Depende do que você quer, tá ligado? Porque, assim, o motor dois tempos, o escapamento influencia muito no rendimento, tá ligado? Sim, sim. Então, se... Um exemplo, se você fizer essa Mobi mesmo, ela é 85 cilindrada, vira a brequinha importada, ela é pra ser um foguete, tá ligado? Sim, sim. Isso aqui pra dar benguinha na... Essa é mais que a minha, mano. A minha é 75, essa é 85, mano. E a minha era T6, essa é T7. Pô, isso aqui anda com de tão fácil, tipo. Pra mais, eu acho, mano. Pra mais, mano. Dá quanto? Mais ou menos? A minha Mobi dá mais sem furora, mano. Ah, isso é mais forte que a minha. Mas assim, a Mobi não é final. É força. O aviso sai espetado, tá ligado? Mas no meu caso lá, como você... Aí falando do escapamento, tá ligado? Que nem um exemplo, eu tava usando o exemplo aqui. Se eu pegar esse motor... Só que ele tem muito espaço pra ver. Com um escapamento curtinho, fininho, eu vou matar o motor, tá ligado? Que é o dois tempos, ele precisa dessa ressonância que tem dentro do escapamento pra poder vedar a janela de exaustão e tal. Eu fiquei muito nessa dúvida. Eu falei, ah, vou fazer só um caninho aqui e um sarachuzinho lá. Por estética, beleza, tá ligado? Não vai mudar nada, mano. Mas na hora de andar, vai afetar muita coisa? Perde rendimento, mano. Não, mas com aquela botinha naquela... É, tem vinho que é dinho, velho. Você não vai dar 200 por hora naquela bota? É, uma bota pequenininha. Você quer morrer, velho? É, mas tem que se matar, cara. Quer dar 300 por hora na botinha, né? Não, mas faz o escapamento e não dá nada, tá ligado? Agora, se você falar, puta, eu queria o bagulho pra render mesmo... Mas não tem como, de uma batida no tamanho do cachorro. É, aí não dá. Eu vi lá, é uma mini moto. Eu quero andar no bagulho, eu não tô nem em referência, tá ligado? Não, faz o escapamentinho, porque eu... Eu já era pra pintar ela, eu teria que tirar o motor do lugar, só que o motor tem que ser desmontado. Pode ser. Ah, bravo, monta assim, velho. A não ser que você quer fazer um bagulho mais forte, aí você pega o chap de Mobi, tá ligado? E adapta o corpo de mobilete, porque ele já tem a direção, tá ligado? Ah, eu vou fazer o escapamentinho, já era, tu ligado? Olha o motor da Ferrari, já era. É, não precisa pôr muita potência, você vai se matar, velho. Isso é doido. Aqui, muito rápido, já é perigoso. Imagina um negocinho desse tamanho. É, eu fico pensando, questão do peixe. Monta no bruxo, você vai falar pra ele correr, velho. Do tamanho do cachorro, daquele pôrdo. Monta nele e sai correndo, você é minha doideira. Olha isso, tamanho da boca do bicho, mano. A motinha dele, o tamanho desse aqui. A motinha desse tamanho, velho. Eu vi lá, a motinha do tamanho dele, velho. E a galera, que vocês estão achando da... Deve ter o mesmo peso dele, a motinha. Pior, cara. Mano, aí faz de qualquer jeito mesmo. Pá, faz um que sabe a mentir bonito. Tá bonito, já era. Eu nem sei como é que eu vou fazer. O neti, o neti, o neti já tem. O neti já tava vendo mobilete. Dá vontade, né, mano? Cara, mas da hora mesmo. Olha o trampo do cara, mano. Você tem Instagram também? Tem, o recitador no mobilete, mano. O recitador. O recitador no mobilete. Aliás, eu vou deixar na descrição do vídeo aí, galera. Fechou, segue lá, acompanha lá. E vamos que vamos. Daqui saem uns projetinhos diferenciados, mano. Aqui não é diferenciado, aqui é de primeira qualidade, mano. Olha o trampo do cara. Vamos falar no sol pra vocês verem, mano? É, chega do zero. Essa daqui, olha aqui. Do zero, zero, zero mesmo. Vamos começar. Nossa, mano. Essa MOB, falar a verdade, ela é... Galera. 100% nova, mano. 100% nova. Só que o que não é novo é o quadro. Porque a gente pegou um quadro bom. É um parceiro meu que monta umas MOB também. Eu também não compreço isso. Essa daqui era o sonho dele, tá ligado? Então, esse era o sonho dele, tá ligado? Que imobiliário? É ano que é dois meses. Aí o que a gente fez? Pegamos um quadro 87. Sim. Ela é 87, esse quadro. Aí, pelo número do chassi. Ah, galera. Aí, ó. Pra você que quer aprender sobre o ano. É, eu tenho uma tabelinha e pelas letras eu sei o ano. Então, é um chassi. No Google, você puxa. Eu tenho umas tabelas que estão impressas, uns doidos, tá ligado? Ah, entendi. Aí, qual que é a brisa? Eu conheço uns doidos que falam que pelos números descobrem até a cor. E eu não consegui chegar nesse patamar ainda, tá ligado? Então, eu sei o ano. Aí, o quadro tava em que estado? Puto capo, mano. Tava igual aquele lá, é. Tava igual aquele lá, velho. Tava igual aquele lá, velho. Cuidado. O cachorro comeu, cê, pá. Tava o tamanho do bicho. Cê é louco, bicho. Ele gosta de comer carne, hein? Tudo grande, velho. Cara, é da hora, mano. Eu admiro seu trabalho demais. Muito bonito. E é uma mórbida. Fala que tipo, ué, raça perigosa. Mas acho que é a mais mansa que tem. Se eu souber, eu sou uma mórbida. Chegou naquele estado ali. Aí, essa aqui chegou mais ou menos naquele estado lá. Aí, quem fez? Aí, cara, no metal, aí fiz a preparação do quadro, tirei todos os buraquinhos, a funilaria, tudo direitinho, é. É, tudo certinho. Eu não trabalho com massa, se eu tiver buraco, eu faço com metal, tá ligado? Eu vou na soldinha, vou esmerilhando, bonitinho. Aí, aplico Ash Prime, Prime P.U., depois acho que tudo lisinho, bonitinho pra fazer tudo. Essa é uma pintura da NASA. Essa é da NASA, velho. O que você tem a passar nesse, mano? A pintura foi ideia minha, mas a pedido do, mano. Não, é uma pintura de nível dificuldade pra fazer nesse nível aqui. É difícil? É difícil, mano. E eu demoro mais ou menos umas oito, dez horas na capa de pintura, mano. Porque eu tenho que aplicar a base. Na verdade, o segredo tá na preparação, sabe? Depois que tá liso, é um pouco menos difícil. Mas é, o processo é assim, eu tenho que aplicar a base, aqui foi base verde. Foi um verde, eu esqueci o nome do verde. Um verde petrolizado, é. Aí, depois do verde, eu aplico o freik misturado num diluente, no verniz. O freik é uns bagunhozinhos. O freik é... Vou mostrar pra vocês. Vou mostrar pra vocês. Cara, eu acho muito bom. Pô, uma baseada aí, ó. Vou mostrar o que eu usei mesmo. Vou mostrar pra fazer os motorizados. Aí, essa aí. Vou tentar falar dos detalhes do motor aí, galera. Olha o freik, que ele usa. É o freik holográfico. Dá a mão aí, ó. Caraca. Aí, eu aplico esse freik com verniz, né? Aí, depois do freik, eu venho com o candy. Com metal... Com metal, não. Com o candy verde. Aí, foi um verde, que ele é tipo um... Tipo um vitral, vai. Mas é um processo. É um verniz pigmentado, tá ligado? Aí, depois do candy, eu espero secar. Lixo com 1.200 e aplico o verniz. É o que ele tá falando do processo. O processo da pintura. E aí, dá esse trampo no favorito. Beleza. Aí, depois da parte mecânica aqui. Aí, só resumir na pintura aí. O que demora, o que é foda, é que assim. Quando chega na parte do candy, eu tenho que ficar duas, três horas pra dar uma demão. Tem que aplicar uma demão, esperar uma hora e meia, duas, vim dar outra. E essa pintura, essa aqui em específico, foi 12 demão tinta. Caraca. Muito trampo. Eu já pintei carro, ele dá 28 demão. O que é o que você fazia é... É, aqueles... Estúne. Estúne. A Savello, que saiu na Proton em 2000, mais ou menos, era 20 e poucas camadas de tinta. Que era base preta, marbase prata, freaky holográfico, freaky marrom, candy marrom. E aí, a parte de mecânica aqui é tudo... Aí, a parte de mecânica é tudo novo. A gente fez ela tudo de novo. Só o que não é novo é o quadro. Sim. O resto, a gente comprou tudo novo. Mandou cromar as peças, né? Mecânica, ela tá com... 85, né? Virabreaking Artec, que é um virabreaking de pista. Tá com torque da Poline, com parmakit 85 cilindrada. Vai vir um carburador PWK de 28. Quantos cavalos dá esse? Mano, eu tô chutando, beirando uns 15. Beirando uns 15 cavalos. A minha deve ter uns 12, 11... Eu acho que é muita cavalaria pra nós. O motor original tem três, mano. E três muito bem novinho. É como? Que segredo que você faz? Mano, eu vou pegar um cilindro e vou mostrar pra nós. Vai mostrar o segredo pra nós. É o segredo do motor. Um deles, né? O motorzinho 230, ele é isso aqui, né? Certo. Ele é baseado, não tem janela, não tem válvula. Esse aqui que é o... Esse é o cilindro. O original. Esse é o cilindro podre que eu tirei velho, tá tudo fodido, inclusive. Tá. O que a gente faz? A gente faz... Trabalha fluxo, né? Trabalha fluxo de admissão, fluxo de exaustão, taxa de... Mexeramento, cilindros... Hoje a gente consegue fazer até 109 cilindrada, mano. Porra! 109 cilindrada fica cabuloso, tá ligado? Aí é uma brincadeira muito avançada. E é meio complicadinho montar esse aí. É, tem uns macetinhos. E aí, e aí, e aí. Qual investimento pra ter? Pega, exatamente. Qual é o investimento pra ter uma mobil dessa hoje? É que é uma entrada de ar, você não funciona de jeito nenhum. Mais ou menos. Isso, construção. Fora... Não, geral, geral, tudo. Ela tá na casa uns 20, 22 conto, mais ou menos. 22 conto. Quando o cara tiver disponível, ele tem uma dessa. Dá pra montar uma dessa. Assim, assim, né? Nessa... Nesse nível, assim. Aqui já vamos dizer que é uma show bike, né mano? Que já tá montando uma mobilete mais pra exposição, né? Um negócio mais chique, fino, tá ligado? Sim, sim. Vira redonda. Já monta com upzinho, tá ligado? Motorzinho, você não tem um... É, 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 tem um preparador. Eu tô vendendo pra um pau e meio, vem. Só que é uma mobilete pra reformar, tá ligado? Aí você pega uma ignição eletrônica... MVT já é seis pau. Você pega uma embreagem já é dois. Um cilindro bom é quatro. Aí você... Aquele lance. Preparação. É, preparação infinita. Preparação infinita, mano. Preparação infinita. Desde mobil, qualquer coisa. Bicicleta. Bicicleta, o que for, velho. Carro mesmo. Turbina mesmo. Tem turbina de mil, tem turbina de cinquenta. Cinquenta pau. Aquelas roletadas da Rousseff lá no ano do céu, velho. Não, é isso aí. Só que é a mesma coisa, tá? Tem até... Tem virabrequim, por exemplo. Tem virabrequim de três pau. Tem. Tem, tem. Tem uma mesma coisa. Tem uma mesma coisa de vinte mil. Tem? Os caras fabricam essa coisa no Paraná. Oi, Baraninha, perdão. Uma dessas é fácil eu comover assim. Pô, tá lindo, velho. Tá lindo, velho. Tanto que ela... Eu monto assim, nessa pegada pra vender, porque ela é uma antiga modernizada, vamos dizer assim. Ela é uma dois mil e vinte e três noventa. Entendi. Ah, parece... É, caracterizada, né? É, caracterizada noventa. O que que eu faço? Eu ponho o movimento central reto, com uma partida na cordinha, desliga no botãozinho, que aí já é mais moderno, fica mais fácil de usar também, né? Entendi, né? Com a MOBI original, essa aqui vai ser todinha original. Porque ela tem que ligar no pedalzinho... É, cinquentinha e tal, fonte de bike. É mais uma coisa pra quebrar, tá ligado? Às vezes pra ligar, é mais difícil, porque você tem que ficar pedalando, é pesado. Aqui não, igual a minha, você vai lá... Já é. Aquilo ali é da hora, cara! Que da hora! Essa pegada assim, mais modernizada, eu acho que fica mais da hora até pro pessoal usar, tá ligado? Eu tinha uma minha esposa que andava lá, e ela nunca poteou. Pô, tu é da hora demais. Eu boto um originalzinho. Aí pega uma cintura... Uma relaçãozinha, porque lá é que pega, é que vai. Eu tive uma curiosidade, quando você tava falando sobre o escapamento, que ele perde, ele perde muita cilindrada, como é que funciona? Não cilindrada, você vai perder HP. Vai perder potência, tá ligado? Perde torque. Porque assim, ó... Ali pode acontecer a questão de ficar pedalando, de repente... Não, a... a... a regulagem, aí você vai naquela parvura, tá ligado? Você vai ter que pôr um escape irregular pra aquela configuração, tá ligado? Ah, entendi. É, aí não interfere muito. Só que vai interferir em perder potência. Então, um exemplo, a mobilete. Esse escape da Mobi... Não, tudo bem, né? Já é um motor muito forte... Já vai ficar de boinha. Esse escape da Mobi, ele é silencioso, só que ela fica fraca. Você põe o mesmo motor, você troca o escapamento, a Mobi muda, tá ligado? Ela vai ficar mais forte. Só que você vai aumentar consumo, vai aumentar desgaste, vai aumentar um monte de coisa, tá ligado? Entendi. É bom turbo, mano. É uma balança, tá ligado? Sim, sim. Você mete uma turbina gigante, você vai ter que alimentar até umas horas. Vai ter que pôr combustível pra dentro, tá ligado? É a mesma coisa, mano. Caramba. Mas é aquilo que eu tava trocando ideia. Você quer montar um bagulho só pra ser daorinha bonitinho, põe o escape que você acha daora e se dane, tá ligado? Sim, sim. Põe pra cantar, mano. Põe pra fazer barulho, né? Sei lá, vai fazer fumaça. Caramba, esse motorzinho. Tem que ter um motorzinho desse na motinha, mano. É isso. Um AV10, velho. Um AV10, mano. você tem recurso pra caralho, mano. Dá pra você fazer 50, 60, 75. Fica mais bonitinho, porque não fica esprebendo ali, porque não tem nem onde pro tanque. Esse aí já tá em jeito pro tanque lá. Tem um monte de recurso de embreagem, de ignição. Esse motor mesmo tá com embreagenzinha de competição. E anda, enzinha. E anda, cê é doido, velho. Cê põe um motorzinho desse preparadinho na mini-moto lá, você se mata, velho. E não é o motor daquela moto, você já queria lançar no motorzinho. Não faz de jeito. Esse daqui tem os... Eu queria lançar mesmo um motorzão ali. Um motorzão de mobilete, mano. Um motorzão de mobilete, mano. Esse aqui? Esse aqui que era o canal nela lá. Daí sim. Uma partida de cordinha. Liga no acordinho. Liga no acordinho. Já tá tudo pronto. Ah, mas isso é bom. Você faz de novo, caralho. Corta e faz outro, velho. Vem, fala. Quero andar. É uma boa. Prende aqui, prende embaixo. Não quero andar muito, não. Quero andar. É, põe pra andar então. Põe pra andar então e mais pra frente você faz o motor mais top. Entendeu? É, sim, sim, sim. Mais pra frente enfia o motor. Mas eu pretendo, sim, fazer mais pra frente com esse motorzinho capiroto. Só que vai ser uma moto de trilha. Esse motor aqui é o seguinte. Ele é cabuloso. Eles são foda pra negócio. Se o cara não saber montar, eles dão uma entrada de ar que você não consegue funcionar nunca. Pergunta pra gente saber. O motor é macete, rapaz. Da hora, mano. A gata é foda. Moscou, a gata foge. Mais perigosa a gata do que os cachorros, velho. Tio, mas essa daqui... Ah, eu gosto mais de cachorro também. Nossa, minha mulher gosta de gato. Ah, sim. Minha mulher tem uns sete gatos lá. Se deixasse, minha mulher tinha uns doze também, mano. Nossa. Eu gosto de cachorro, mano. Tanto que eu tive canil já. Ela tirou filha, fez parto. A briga lá em casa que eu queria ter um pitbull e a mulher tem mesmo. Eles são mó bons. Eu já tirei dele, mano. Já tirei dele, mano. Uma com ela e uma com uma outra fêmea. Eu tive canil, mano. Eu estudei adestramento, psicologia canina. Você não vê que eles são tudo educadinhos? Vai lá, eles vão, pá. Você chama ele e manda ele sentar de vento. São tudo educadinhos. Não, mas não foi direito, bananinha. Você criava pra pegar. Vai logo também. Mas vamos falar. Olha a abordagem dele. Ah, meu tio. Não pode pegar a câmera, não pode pegar a câmera, não. Ai, galera. Tá dando salve pra vocês, mano. A individualidade do cachorro é o que manda. Não é como você cria. Todo mundo fala. Ah, é como você cria. É como você cria. Não é. Mentira, velho. É a individualidade do cachorro. Como você cria, influencia, lógico. Você cria o cachorro pra ser ruim, ele vai ser ruim. Vai ser ruim. Só que a individualidade. Se o cachorro nasceu ruim, ele vai ser ruim pro resto da vida. É igual o homem. Não tem o humano, né? Tem o humano que é ruim, tem o humano que é bom, tem o humano que é ruim. Quer dizer aquele negócio que o cachorro, ele reflete com o seu dono. Sim, também. Mas tem a individualidade do bicho. Eu tive uma fêmea que ela era tratada. Essa é a personalidade dele, né? É a personalidade. Ela era tratada igual a eles, a fêmea. Ela ficou ruim ao ponto que ela queria matar todo mundo, velho. Caralho. Eu tive que doar a cachorro, porque ela queria matar eu, minha mulher. Você chegou a um ponto que aqui era só canil, né? Várias baiazinhas que eu tava investindo mesmo nisso. Você já vendeu dinheiro? Vendi a Merck Staffordshire. Então, rapaziada, comenta aí o que você achou do projeto do cara. Isso que ele ligou a outra lá também. Vou mostrar outra pra você pra finalizar o vídeo. Que eu mostrei ainda, né? Eu quero ter um lugar pra pintar. Olha as motorizadas que ele faz. Mano, muito louco mesmo, mano. Compartilha o máximo. Tem mais aqui. Tem mais uma aqui. Essa daqui é a dele, mano. Essa daqui eu acho que é a que ele sai, mano. Essa tá linda, mano. Ele ligou ela. Cara, o Ronco é muito louco. É um capetinho isso aqui, mano. Isso é louco, mano. Então, galera, comenta aí. Compartilha geral pros seus amigos. Deixa o seu famoso like. O que que você achou do videozão de hoje? O que que você achou dessa resenha toda? Compartilha o máximo. Espero que vocês tenham gostado, mano, da oficina do Braplo. Comenta aí, mano.